Oito grandes incêndios mobilizam em Portugal este domingo mais de 1.700 bombeiros. De acordo com as informações atualizadas esta tarde pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, o maior destes incêndios em Ceia, no Distrito da Guarda, começou às 6 da manhã, numa zona de mato na freguesia do Sabugueiro. Cerca de 30 pessoas foram retiradas das suas casas em várias aldeias e segundo o presidente da Câmara de Ceia, Carlos Filipe Camelo, as chamas já chegaram ao Conselho Vizinho de Gouveia. Em Ceia há outros dois grandes fogos ativos. Isto enquanto em Coimbra é combatido outro incêndio, em Valdecâmara, no Distrito de Aveiro, ficaram feridos 5 bombeiros. Em Monção, no Distrito de Viano do Castelo, há habitações atingidas. Em Alcobaça há dois incêndios, há fogo também no Conselho da Sertã, no Distrito de Castelo Branco. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o calor registrado este domingo dificulta o combate ao fogo.